O Corregedor do Senado, Romeu Tuma, disse hoje que Renan Calheiros escapou da caçação, mas ainda está na forca. O presidente do Senado ainda enfrenta dois processos no Conselho de Ética e tem em mãos um pedido para a abertura de mais uma investigação. E depois da derrota na sessão secreta de ontem, a oposição quer alterar o regimento interno do Senado para que as próximas votações de pedido de caçação de mandato sejam abertas. O Corregedor do Senado quer aprofundar as investigações sobre as denúncias que ainda pesam contra Renan Calheiros, seja qual for o desdobramento dos casos pendentes no Conselho de Ética. Botaram o presidente na forca e esqueceram de tirar o banquinho. Então ele está na forca ainda. Absolvido no processo sobre a suspeita de que teve despesas pessoais pagas por um lobista, Renan terá de encarar mais dois processos. Há uma quarta representação do PSOL por quebra de decoro, que ainda precisa do aval da mesa diretora para seguir para o Conselho. Trata das acusações do advogado Bruno Lins de que o presidente do Senado participaria de um esquema de desvio de dinheiro em ministérios do PMDB. Dos dois processos em andamento, o mais adiantado investiga a suspeita de que Renan teria favorecido a skin cariol, que em troca teria comprado uma fábrica da família Calheiros. O relator não adianta o resultado, mas a tendência é que recomende o arquivamento do processo já nos próximos dias. Eu quero concluir o meu parecer e disponibilizar para a Comissão de Ética no início da semana. Eu estou propondo, inclusive, que essa reunião seja terça, no máximo quarta-feira. Em 16 de agosto, a mesa remeteu ao Conselho a representação sobre a denúncia de que Renan teria usado laranjas para comprar um jornal e uma emissora de rádio em Alagoas. Mas o relator do caso sequer foi nomeado. Há uma certa descrença com relação a esses processos, porque nós fizemos um belo trabalho nessa primeira representação. Tivemos a ajuda da Polícia Federal, foi feita uma perícia e o Conselho de Ética considerou o trabalho. O plenário do Senado ontem tomou a decisão desconsiderando todo esse trabalho, desconsiderando a opinião pública. Então, a primeira reação nossa é de descrença e a descrença leva à fragilidade. O presidente do Conselho, Leomar Quintanilha, evitou a imprensa hoje. Segundo assessores, ele não convocou nenhuma reunião do colegiado. Apenas tem encontro marcado com o senador João Pedro. Integrantes da base aliada e mesmo da oposição já negociam juntar todos os processos contra Renan. Exceto o que trata da cervejaria, que está mais adiantado. Para a oposição, a iniciativa pode dar mais peso ao caso. Para aliados do governo e mesmo de Renan, pode encurtar a crise. Mas o acordo ainda precisa ser sacramentado. Acho que seria uma medida de bom tom de economia processual para pôr fim a todos esses processos e a essas representações. Pelo menos as que já apareceram. Quem sabe esteja ainda em curso alguma oculta. E o senador Renan Calheiro resistindo a todas elas. Na opinião de vários senadores, a sessão e o voto secretos foram decisivos no resultado de ontem. Agora, a DEM, PSOL, PSDB e outros partidos articulam para mudar a regra e derrubar o sigilo antes que qualquer outro processo contra Renan seja avaliado em plenário. Até para que não fique nenhuma especulação, depois do resultado final, quem foi o responsável pela absolvição ou quem foi o responsável pela cassação. O povo tem o direito de saber. A líder do PT diz que o partido defende a ideia e segue disposto a votá-la. Mas encaminhar o tema agora é casuísmo. Há um ano, a Câmara dos Deputados aprovou em primeira votação uma emenda constitucional para acabar com o voto secreto. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara e mais duas no Senado. Também há um ano, outro projeto do senador Paulo Paim está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, à espera de um relator. O vice-presidente, Tião Viana, também já tentou acabar com o sigilo. A emenda que apresentou em 2002 foi derrotada com a ajuda de integrantes da oposição. Aqui fica esse jogo de dupla cara. Na hora que está na moda é a favor, na hora que não está é contra, porque a opinião pública e a imprensa não vão criticar. Então, esse comportamento é feio. E está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, a expectativa é exatamente isso, que aqueles 35 que votaram pela cassação, não aceitassem passivamente a manutenção de Renan Calheiros na liderança da casa. E hoje já a reunião inicial de integrantes de seis partidos, exatamente para pressionar Renan a deixar a presidência do Senado. Você veja que o próprio senador Tião Viana já disse que ele sente um clima de ressentimento muito grande nas oposições. Então, veja, qual a consequência disso? Vamos voltar um pouco o que aconteceu. Os fatores fundamentais desse resultado, favorável a Calheiros, foram dois fatores. Um, evidentemente, foi a sessão secreta. E o segundo foi a pressão do governo pelo PT. Aquilo que se desconfiava, que se dizia PT ia ser fiel da balança, realmente foi especialmente pela atuação da senadora Ideli Salvat, que fez um discurso contundente muito mais do que ela normalmente estava fazendo, e especialmente a atuação do senador Aluís Mercadante. Agora, veja bem, quando o senador Aluís Mercadante disse, confessou que votou em abstenção, ele mencionou, isso é um detalhe importante, ele mencionou os outros dois processos. Isso quer dizer o quê, Maria Lídia? Em acordo político, o acordo tácito é o seguinte, eu faço se você fizer, se você não fizer, eu tenho um jeito de desfazer. Quer dizer o seguinte, se, por acaso, Renan Calheiros não concordar com a licença, e se o governo necessitar realmente dessa licença, para que a oposição possa ter mais flexibilidade em fazer a prorrogação do CPMF, que é o que interessa, então o governo vai pressionar para que ele se licencie. E o governo tem uma força muito grande, que são os outros processos que estão aí. Tá certo? Mas a decisão de ontem, de alguma forma, não traz um esvaziamento para esses outros processos? Não ficou muito claro que Renan tem uma força que ultrapassa princípios éticos? Não é força do Renan, Maria Lídia é força do governo. Foram aqueles seis votos de abstenção. Aqueles seis votos que deram a vitória ao Renan, podem dar derrota ao Renan, dependendo do PT, dependendo do Planalto. Se o Planalto achar que o Renan realmente é conveniente que ele se licencie, porque com isso a oposição vai dar apoio à prorrogação do CPMF, o Planalto vai fazer o Renan enunciar. E se o Renan achar que está muito forte e que vai continuar assim mesmo, ele pode ter uma bela surpresa de ter aqueles seis votos de abstenção que deram a vitória, pode dar derrota. Esse é que é o ponto. E essa reivindicação agora de aproveitar essa onda de indignação da opinião pública, a qual o Senado pareceu tão indiferente, de promover mais transparência, acabando com voto secreto, com sessão secreta. Essa pode ser realmente uma boa hora para essa conquista? Eu acho que é a boa hora, eu acho que a oposição está motivada para isso. A repercussão a gente viu nas reportagens, há uma indignação popular muito grande, há uma revolta popular em relação a isso. Então o momento é exatamente esse. É o momento de procurar a transparência, que é a única forma de o Senado da República recuperar a sua credibilidade. Agrippino Maia disse algo muito interessante, que agora ficou definido quem está ao lado de um Senado limpo e quem não está. Que essa é a percepção da opinião pública. Foi o que disse o líder do DEM. Uma divisão de águas, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.